O presidente Jair Bolsonaro concede a primeira entrevista após a posse e defende a reforma da Previdência em áudio e vídeo reportagem de Afonso Marangoni. O presidente Jair Bolsonaro do PSL defendeu nesta quinta-feira a necessidade da reforma da Previdência. Na entrevista concedida ao SBT, a primeira após assumir o Planalto, ele defendeu idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres. Ao você botar num plano a reforma da Previdência, nós passarmos, dar um corte até o final de 2022. Essa que é uma ideia inicial, aí seria aumentar para 62 os homens, 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da promulgação e outro ano a partir de 2022. Essa é a ideia. Bolsonaro disse que pretende aproveitar a proposta apresentada pelo governo Temer e que a boa reforma é a que passa na Câmara e no Senado e não necessariamente a pretendida por ele ou pela equipe econômica. O presidente argumentou que a reforma da Previdência interessa a todo o Brasil. Bolsonaro defendeu o fim da justiça do trabalho, dizendo que casos sobre este tema deveriam ser analisados pela justiça comum. Acho que qual o país do mundo que tem? Tem que ter justiça comum, tem que ter a sucumbência. Quem não está na justiça, perdeu, tem que pagar. Até um ano e meio atrás, no Brasil, é em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então algo está errado. É o excesso de proteção. O presidente afirmou que não tem a intenção de acabar com o Bolsa Família, mas que trabalha para que as pessoas possam encontrar uma saída para não precisar mais do benefício. Nós queremos sim uma saída. Para alguns não tem como ter saída, dada a idade, a situação de saúde, mas acredito que pelo menos metade dos que estão aí dá para você buscar uma saída para eles reinserirem no mercado de trabalho. Bolsonaro confirmou que pretende pagar o 13º do Bolsa Família e que o recurso viria do combate às fraudes no benefício. Na entrevista, o presidente garantiu que, com certeza, o decreto flexibilizando a posse de armas de fogo sai ainda no mês de janeiro. Ele também se mostrou disposto a flexibilizar porte de arma de fogo. Em relação aos Estados Unidos, Bolsonaro disse que a aproximação poderá ser além de econômica, bélica. Ele disse que o Brasil não pretende ter um superpoder na América do Sul, mas que no entender dele, o país deve ter a supremacia. O presidente fez duas postagens agora de manhã no Twitter. A primeira falando sobre o auxílio reclusão, que, segundo ele, ultrapassa o valor do salário mínimo. Em reunião com ministros, decidimos que avançaremos nessa questão ignorada quando se trata de reforma da Previdência e indevidos. Em cima de muitos detalhes, vamos desinchando a máquina e fazendo justiça. E a outra postagem sobre segurança pública, ele diz o seguinte, sem garantias necessárias para os agentes de segurança pública agirem em prol do cidadão de bem, a diminuição dos crimes não vai ocorrer na velocidade que o brasileiro exige. Os poderes legislativo, executivo e judiciário têm de assumir este compromisso urgentemente. Vera Magalhães. Tiago, o presidente fez uma série de declarações sobre temas que exigem, inclusive, mexidas na Constituição. A reforma da Previdência é um deles que vai ser enviado. Essa questão das garantias para que os agentes da ordem pública tenham mais efetividade e não sejam punidos em caso de letalidade, por exemplo, exige mexida na legislação penal. Então, tem um monte de frentes a atacar e, no caso da Previdência, pelo menos, as declarações dele podem dificultar um pouco o trabalho do Paulo Guedes. Por quê? Porque quando você faz declarações já mitigando uma proposta que nem foi enviada, nem foi apresentada ainda, você diminui o seu poder de fogo, de negociação no Congresso. Bolsonaro é um parlamentar há muitos anos, ele sabe disso. E quando você começa já entregando os anéis, o risco de pegarem os dedos é muito grande. Então, eu acho que nesse caso, ontem, na véspera da entrevista dele, aliás, anteontem, o Paulo Guedes tinha falado sobre a Previdência num tom bem mais incisivo. E aí, ontem, antes da entrevista dele, o Onyx Lorenzoni falou que a proposta ainda estava sendo terminada, nem chegou a avançar nessa possibilidade de aproveitarem a proposta do Michel Temer para emendá-la. E o Bolsonaro, na entrevista, já precipitou esses dois assuntos, tanto reduzindo a idade mínima antes mesmo da proposta ser apresentada, quanto dizendo que sim, vão apresentar do Temer. Eu acho que eles deveriam afinar um pouco mais o discurso e evitar já fazer concessões antecipadamente, antes mesmo de mandar a proposta para o Legislativo. Agora, a vera impressão que ficou para mim é que eles podem aproveitar a reforma que foi apresentada pelo Temer, mas dar uma amenizada. Bolsonaro já tinha dito isso na época da campanha, que ele achava que não poderia penalizar demais os aposentados, os trabalhadores. Então, eles podem alterar essa questão da idade mínima para aposentadoria de homem e de mulher, naquele projeto que já está lá, que prevê também a unificação dos regimes, que é uma coisa muito importante, pegando os Estados. E aí, eu acho que até bateria com a posição também de Paulo Guedes, que desde o início defendeu a continuidade dessa reforma que já está lá, principalmente por facilitar a tramitação. Então, ela não teria de iniciar todo o processo de passar pelas comissões e tudo mais. Ela pode passar por alterações, volta para a Câmara, mas aí já está mais na frente a votação. Eu acho que poderia ser isso. Bebiano defende essa posição também da reforma que está lá. Quem tinha se posicionado mais contra seria o Onyx Lorenzoni, mas exatamente porque ele acha que ela é muito pesada ainda. Então, eu acho que eles podem estar adequando esse discurso para usar o que está lá, facilitar o trabalho, porque seria muito melhor. Eles poderiam aprovar em pouco tempo, em poucos meses, com esse pequeno ajuste e garantir espaço aí para tomar as outras medidas necessárias da reestruturação da economia. Não tenho a menor dúvida que a melhor estratégia que eu estou dizendo só é que fica uma bateção de cabeça, porque no mesmo dia, na entrevista coletiva que deu, o Onyx falou que ainda não estava decidida essa coisa de aproveitar. Acho que eles deveriam acordar entre eles e chegar com um discurso. É, exatamente. Acho que não definiram exatamente o que eu vou fazer, né? É, eu sou a favor também de afinar o discurso. Já comentei mais cedo essa questão. Acho que é uma sinalização ruim do Bolsonaro. Ele não deveria fazer esse tipo de média com uma parcela do eleitorado nesse momento. É preciso esperar qual vai ser a proposta dura do Paulo Guedes, que disse durante a corrida eleitoral que o presidente daria uma amaciada. Agora, ele não tem razões para ficar antecipando essa amaciada. Agora, sobre esse tweet que o Tiago leu sobre o auxílio-recusão, Jair Bolsonaro está dizendo que o auxílio-recusão ultrapassa o valor do salário mínimo. Quero só informar aqui que o texto da medida provisória de combate a fraudes previdenciárias inclui a revisão desse chamado auxílio-recusão, que é o Bolsa Presidiário, né? Que consome 2 bilhões de reais por ano. A equipe econômica do Bolsonaro estima em 800 milhões de reais, ou 40%, o gasto irregular com o benefício. Quer dizer, ainda há irregularidade dentro dessa concessão do benefício do auxílio da reclusão. E é preciso parar de gastar dinheiro, de fato, com os bandidos, né? Lá, eu denunciei na época, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, quando eles aprovaram o vale-transporte para parentes de presidiários. Quer dizer, o sujeito é vítima, não ganha vale-transporte nenhum. O parente da vítima para ir visitá-lo no hospital, quando morre para ir visitar no cemitério, mas os parentes dos presidiários ganham vale-transporte bancado com o dinheiro dos pagadores de impostos para ir visitá-los na cadeia. Então, assim como os estados precisam acabar com essa mamata, é preciso rever o auxílio-recusão, o Bolsa Presidiário. E é uma síntese que seja maior do que o salário mínimo, embora a gente ainda vá analisar melhor aí esses dados, esses valores, para ver se é isso mesmo.